Eu sou Corrine Clementina Blom. Eu sou convidado para a série Corsou na Caminha da Unesco. A série aqui nós vamos conversar e dialogar com diferentes pessoas na nossa comunidade. A série aqui é a hora de produzir para Tico Voz Multimedia Productions. A série aqui nós vamos conversar e dialogar sobre o tema Unesco. Dia 25 de outubro de 2021, Corsou o guardo aceitar como membro associado na França e Paris. Corsou, para bem que logro grande aqui. Dia 25 de outubro de 2021, Corsou o guardo de 2021, Corsou o guardo de 2021, Corsou o guardo de 2021. Então, ele tem como 193 países como membro e uma maneira de 7 países como membro associado. Isso é uma organização muito complicada. E aí, durante um instante, nós podemos compreender o que é o que é o Unesco. E agora nós vamos trabalhar para nós. Cada dia nós vamos descobrir o que é o que é o Unesco. Unesco te oferece HOPI. Unesco... Não, 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 não. Unesco não é uma instância de financiamento. É por ajuda, sim, para chegar no fundo para executar um programa de Unesco. E nesse caso, eu quero explicar o que eu quero entender que é o Ajuda, sim, mas não que é o financiamento. Eu vou dar um financiamento para uma base moderna. Membro, membro full flash, membro associado. O que é diferente? Vamos explicar essa Kinampa a mim. Bom, é diferente entre um membro completo e um membro associado. que o membro completo tem o direito de votar para colocar um diretor-general na cabeça da organização e para votar para as pessoas que estão pertinentes na executive board, de maneira que não se chamar. Então, o membro associado, a única diferença está que o membro associado não está votando na headquarters na Paris. Esta votação é agora em sua região, em nosso caso, nós pertenecemos na região de Latinoamérica e Caribe, sua região, Caribe, e agora tem reuniões em nosso clúster, em nosso área do Caribe, nós como Corsão, nós podemos votar, nós temos uma voz e ideia. Essa é a única diferença, nós temos um dever e direito com um membro completo tem, nós também como membro associado tem esse. Mas a maneira que a gente tem que votar, nós não podemos votar, mas nós não temos um país independente. Um país independente só tem o direito para votar na e-house-cantor de Unasco, agora tem a reunião-general de Unasco. Bom, a gente quer que a Unasco fique mais forte para o país. A Unasco é parte da Unasco, que é a barra para uma colaboração mais estreita possível entre educação, ciência e cultura. Quando a Unasco está juntas, quando a Unasco está juntas, mas só o país não tem que cooperar com o outro, porque tem mais paz no mundo. A Unasco é um plano mais importante da Unasco. Eu estou orgulhoso de dizer, e qualquer organização que possa formar parte de uma organização foral internacional, eu estou orgulhoso de dizer, eu estou carregando com orgulho. E eu pensei, nós que agora estamos a fazer, nós estamos a pedir a Unasco, mas nós temos um nível intelectual, assim que a Unasco está funcionando. mas nós temos uma organização para as pessoas comuns e correntes, assim que a Unasco está, que a Unasco pode oferecer, que a Unasco é para acudir a Unasco para o que trata de informação. Eu quero chamar esse trabalho de governo para promover, ajuda, conscientizar, para, na verdade, nos territórios não importar consciente o que conseguirem identificar para nós. essa parte do desenvolvimento de um país, que também é para a Unasco 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 para a Unasco. para a Unasco 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 para que, digamos, oferecer o governo, oferecer a pessoa não, no caso de que não possa promover Corçó para participar e também preparar não, não teria tempo de preparar e ser de um valor para a gente não aqui, então, basicamente, antes não está colocando piedra não para depois, a comunidade com o uso da qual, no caso de Unesco, Unesco brinda back no nosso país, pois, conscientização muito importante, que não tenha valor para o qual ser assim e acaba no momento não aqui, e seguir promovendo tudo e constantemente positivo, com a gente com o Corçó definitivamente trabalhando na minha direção. É o que a gente conseguiu fazer com a Unesco antiga no ano passado, está puramente dependendo do esforço que a gente tem. É o status que a gente tem como antiga, ou seja, um status da Unesco, que não pode ir para o macho. Imagina, a gente tem três exposições rodadas de todo mundo, quando a Unesco está batendo, não se pode ir para o macho. Como um país que não está batendo, é um membro completo da Unesco, que também depende de nós. Banda de vocês sempre vai me avisar assim, que um país que está honra o seu país, um país que está seguro o seu país, é independente. que é o seu país. É uma pessoa que está com a Unesco, que está com a Unesco, que está com a posição. O país aqui nos demonstra que é quase bonita. Olha a diferença, mas é assim na pouco. E eu tenho certeza que o programa que a Unesco te brinda nos pode eliminar esse aqui completo de nosso país, Corsau. Você pode estar aqui de algo de estar orgulhoso de você? Sim, sim, sumamente orgulhoso. A obra de Corsau é um povo que tem hope de oferecer e de compartilhar também com outro povo na região. Dia 25 de outubro de hoje está um dia importante para a nossa isla. Essa é a fecha na qual Corsau está virado membro associado da Unesco. Na Corsau, a Unesco está muito conhecida. Para sobre a Napa, na capital da nossa isla, está na lista de patrimônio mundial. Mas não está mais. Assim, por exemplo, está implementado um método escolar da Unesco na Escola de Fundação Don Sarto na Soto. A Corsau não é sustentável a Ruta de Tula. Projeto não para se roubar em Gana, não para cada dia, dentro do turismo. A conservação de documentos importantes em conexão com nossa história diz para não agrupar. E diz aqui, como membro associado da Unesco, uma oportunidade está aberta para nos fazer bom uso de experiência ampla e assistência técnico da Unesco para projetos no benefício do nosso país, Corsau. A Corsau, a Unesco, a Unesco, a Unesco, a Unesco e a Unesco. Então, nós podemos distinguir nos mes, nós podemos exponer nos mes. E, de maneira última aqui, o nosso talento que nós temos como Corsau, nós podemos vir lá, sim. Mas uma coisa está clara. Corsau tem o seu talento, tem o seu deportismo. A Corsau, como um país pequeno, de apenas 150 milênios, que eu estou lendo na Corsau, nós temos a carga de título mundial. Judo, Baseball, Leta League, o que estamos nos ajudando no reino com a Ulanda para virar campeão mundial com o nosso talento. Pois, orgulhosos somos por estar, e nós temos que ficar ali porque estamos positivos. E, assim, bom uso de oportunidades com o mundo, e, talvez, a Unesco também, por nos ajudar, se nos estudar, ou há que possibilidade com a Unesco, que, talvez, nos faça bom uso de isso também, para seguir inyectando o nosso talento, para que nós possamos beneficiar mais para nossos próprios Corsau. A Unesco é um para o mundo que há mais de mais de mais, com a consciência de empurrar o desenvolvimento, de chegar em todo o terreno, e para que nós, como Corsau, é um para a Unesco, por exemplo, um programa de World Heritage, com o nosso monumento de conservação, a base de empurros que nos dão a diferentes governos, nos países de todo o mundo, e nós vamos ver que a memória e a história é que está conservada. Corsau, está rima a lista de gerencia patrimônio cultural do Caribe. Parte da Unesco também está brinda nossa oportunidade para isso. E aí, com a ajuda, tenendo a conta do país Corsau, como a referência cultural do Caribe, com a ajuda, alça a Unesco na Corsau. E aí, com a pergunta de dois, eu vou começar na primeira observação, o último ano, eu vou visitar a World Heritage list aqui, e todo o patrimônio de Corsau. Então, lamentablemente, eu vou lançar uma crítica mais forte, e eu vou começar na Corsau, como isso do Caribe, como World Heritage, como Willemstad. Então, eu vou apresentar a Unesco para a Unesco, e eu vou apresentar a Unesco para a Unesco. Então, na Unesco, eu vou apresentar a Unesco para a Unesco para a Unesco. e a lista de Corsau, Willemstad e nosso patrimônio. E de dois, tá? É parte de mídia. Muita querendo, nós temos dão um short training e curso, na turma, nós membros, eu sou membro de prensa, de escrito, eu sou televisão, eu sou periodista, eu sou camarógrafo, eu sou fotógrafo, turma de World Heritage, lá na Unesco, tem um weekend, para treinar quem está a Unesco, o que tem benefício, e eu vou apresentar a Unesco, tem um programa disponível para treinar os periodistas. Então, para alçar o nível também, para não só, para não vir, com o plano de desenvolvimento, para que o desenvolvimento, nós mesmos, a outra pessoa, a vira 10, 10, 10, e já nós temos um ano na caminha da Gala. Nós temos que compreender, que ser membro associado está do NABU-BOS, pelo menos nós temos que ser membro observador, nós não somos membro, nós temos que ser observador, observador, nós temos que ser membro, nós temos que ser membro associado, agora nós temos que ser membro associado, e isso nós temos que realizar uma caminha, para virar um membro completo, um full member, antes de identificar, para virar um membro completo, nós mesmos serão independente, nós mesmos em um país livre, soberano, antes de ser uma caminha, mas pelo menos, agora nós temos que ser uma necessidade, nós temos que ser preparados, nós temos que ser preparados, e nós temos que ser uma caminha, para ser uma boa substância, para ser uma aprovação, para o projeto, para ser uma pessoa que não se escuta. Então, sim, nós temos que ser membro, nós temos que ser membro, soberano, liber, para virar um membro full, porque, nós temos que ser um teste, de que custa um país livre, porque, nós temos que ser uma caminha, para virar um país livre, nós começamos a reconhecer, com isso, então, eu tenho que ser capaz, para virar um país independente, soberano, para virar um membro completo, que têm voto também, então, basicamente, eu tenho que ser uma caminha, para virar um país livre. Reconhecer, com isso, é uma boa chance, eu tenho um país, com 193, que é um país, que é um membro, de Nang, tem um quantidade, de rei, para virar um membro, para virar um membro, para virar um membro, que é um país que tem anos, para virar um membro social. Se eu, como uma pessoa, ganha oportunidade, de papia, na conferência na França, que colabora, você, do mundo inteiro, do país, com o show? Bom, o que é, o que é meu pai, é o talento, do povo curasoleiro. O meu pai, é o perseverança, de nossa tolerância, de nossa vida aqui, com o outro, e nos empurra, e nos aspiram para chegar mais alá, para chegar e emancipar e virar independente, e nos luta continuo, dentro do Reino, que, como me vê, que não está parada, para o que é 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 o que é. Apesar de uma ensinança péssima, está excelada, está torta, se ele logra, e está no número do mundo, no nível de medicina, deporte, na área do mundo, se ele escolhe denunciar o que é o que é o que é o que o se immerse, tem um país com solidariedade, que é um localصioso, E como vai promover a Unesco no povo de Corsão? A Unesco vai promover como uma organização mundial, que guarda e põe atenção sobre os aspectos fundamentais do desenvolvimento da humanidade, da renda, e vai indicar que nós, como a renda, põe como importante. Com a nossa duna, empurra o desenvolvimento que nos mira cristalizar para o nosso povo. Com nós, com o Chiquico, nós conseguimos marcar pautas em diferentes áreas. Com a inteligência e o talento de Unesco são mais e mais o desenvolvimento. E assim é o que eu quero proclamar e o que eu amo que o nosso povo vai usar agora. É miembresia aqui, para que nós tenha carga, mais a nossa responsabilidade e atua de maneira nossa própria. Nosso povo orgulhoso, como o Parlamento de Corsão, que no dia 25 de outubro agora, Corsão vai virar miembro associado da Unesco, num momento histórico, então eu te prometo. Então eu te prometo, mas o que eu vou virar miembro completo, de um sentido de voto, então eu te requerir, que eu vou virar um país independente. Então eu sei nós trajando, na direcção de um Corsão soberano, solidário e sostenível, que nós nos consideramos aqui. Eu te prometo, um estado histórico, depois de Hope e Aya, de Papia, agora aqui tem algo mais com Aya, Corsão vai virar miembro associado, isso significa que o Corsão vai sair, vai sair da Holanda, e que o Corsão vai virar, para começar a comunicar diretamente com outro país, no Rio de Janeiro, de ensinamento, ciência, cultura, etc. Mas vamos para o próximo stop, mesmo agora, com a independência. Não nos deixamos realmente, mas vamos para o nosso trabalho, vamos para o nosso trabalho, é o direito de voto, ao final. Vamos para dirigir, e vamos para o nosso trabalho. Então tem um quadro e o direito de voto aqui, está um stop sumamente importante. e vamos para o nosso trabalho. Sempre tem, sempre o género, aspirar para parte, um plano mais alto. Nunca vou no quitar o segundo lugar, ou de dois votos. Sempre, todo país, mas não é um país que só, que, por nós o menos, como por mim, tem certas coisas, que não consigo cantar, e tem certas coisas, que não consigo ter em conta, como é que está, que está jogando a trabalhar aqui. Não consigo respeitar, a voz do povo, a voz do povo, a pedir para vir um país autônomo do Reino Holandés, sendo um país autônomo do Reino Holandés, é assim que não está parte do Reino Holandés, é assim que nós somos um país independente. E para votar uma voz completa, a Unesco, é um país independente, e o povo, a pedir para estar autônomo, e não poder virar autônomo, e mesmo agora, também exigir de outra, que tem suas reglas na Unesco, para votar um membro full, para votar independente. Pois, nos pôs de oportunidade aqui, são três pessoas com Deus. Um país autônomo ganั้o do Reino Holandés, e é um benefício aqui pelo Reino Amira, que é isso importante e que é um empaço, que é um para a Cana que nós já pude para a nova sua voz, e para a outra gota da produção, e para ter o bom uso, que a Unesco, que é uma plataforma Unesco, que é um um para um bom uso de isso. E, segundo, nós nos sentimos, eu quero dizer que temos sempre que nos participam de um membro, apenas a votar, que deriva tudo isso que tem da Unesco. Então, nós temos que combinar a ducha amarga e a ducha afim nos benefícios da nossa comunidade. Que sentimento da Lanta se acabou agora botando com o Corsol que vira membro associado à Unesco e nós daremos oportunidade para a papia no mundo inteiro? Bom, Amita quer que o Corsol tenha começado a colonizar com Amita, e Amita é a primeira fase de globalização que a minha cultura de uma maneira muito intensiva para a guerra sobre os europeus que podem dominar sobre a cultura. Mas Amita quer que a nossa fase e a nossa base é uma fase de colaboração no mundo. Amita quer nossa e com a China caminando o mundo para reparar com diferentes culturas sempre vivas na paz com o outro. Aqui, um exemplo no Corsol não conhece a gente não é indígena mas, no Corsol tem gente não importar então importar de diferentes caminhos então constantemente tem dinamismo de cultura nova então não importa carnaval agora não importa é uma defensa de nós só se calcular agora que a cultura tem uma snack barça contra 50 anos e não tem uma coisa local. Então, não tem um pan de lixo de judônia, não tem uma coisa de nós. Então, não tem um mundo que abraça. Então, eu quero que nós possamos uma vitrine da Unesco que é bem-vindos. Nós estamos aqui na zona, aqui na Paris. Eu quero que eu estou muito feliz, muito satisfeita com o que eu consegui aqui. Mas agora, está fácil para ouvir um miembro associado. Seguro que nós não escutamos a antiga ou a cambia virar um país autônomo que tem uma certa regla que está contando com a asesina que eu trouxe. Eu estou muito feliz e muito agradecido. Eu vou mencionar aqui a Marva Brown, secretário-general de nós aqui, atrás anos também para nos mantêner como miembro associado. como eu entendo, miembro associado e agora aqui como Corsau. Alegría, satisfação, sentido emocional. Mas nós podemos estar presente aqui na Paris, aqui agora os ministros da Papia. Mas, em todo caso, nós podemos seguir aqui também. É momento aqui de qualquer forma. Para, na verdade, ainda muito mais, essa alegria e o gozo que está é muito importante aqui. Corsau. Miembro associado na França e Paris. Pa' bem!